Então, o dinheiro tá nessa mala? Primeiro a fita. Primeiro a mala! Calma. Só tô querendo saber se a fita tá com você. E eu quero que você abra discretamente essa mala pra eu ver. Faz isso e eu te dou a fita. Não brinca comigo, Nick. Me dá essa fita. Não fala assim comigo, Estevam. Você sabe que eu te amo, sabe? Abre. Abre a mala. Agora me dá essa fita. Vai. Você não vai ter coragem onde atirar. Não, aqui. Por que não? Não? Eu não tenho mais nada a perder, Nick. Eu já matei um, não me custa nada te matar também. Agora vai. Me dá essa fita, senão eu acabo contigo. A fita não tá comigo. Então você vai me levar até onde ela tá. Você não tente nenhuma gracinha, tá ouvindo, Nick? Um passo em falso eu mato você. Você tá entendendo, Nick? Um passo em falso eu te mato. Não, vem comigo. Vai. Vai, rápido, vai. Você dirige, vai. Você não vai ter coragem de fazer isso. Você não vai ter coragem de atirar em mim. Quer apagar pra ver? Quer? Estevam, eu nunca quis te fazer mal. Eu só insisti nessa história porque eu tô desesperada. Mas acredita, eu não ia ser capaz de prejudicar. Eu te amo. Cala a boca, vai embora daqui, vai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ramírez, eu estou com a minha cara no chão. E a minha? Que já passou do chão, do bueiro e do underground do subsolo. Adivinha quem estava no meio da plateia mais chique do Rio de Janeiro no desfile da Luxus, de crachá e tudo, andando de um lado pro outro, cheio de posse. Adivinha? Quem? Foguinho. Foguinho? Foguinho, teu acidente genético. Mas o que aquele vagabundo tava fazendo dentro da Luxus, meu Deus? Mas eu também queria saber. Deve estar protegido por alguém, né, gente? Só pode ser. Deve ter dado o truque a algum babacoara desse. Quer apostar? Será, gente? Não, não necessariamente. Gente, Foguinho é meu filho. Com certeza algum talento meu ele deve ter dado. Alguma capacidade minha, alguma inspiração ele teve em mim. Eu tô lá. Que talento, que capacidade. Foguinho não tem capacidade nem pra cortar a unha do dedão do pé. Ah, só sei que se ele tivesse dando bem na Luxus, vai ter que dividir a boca com a família. Ah, é? Né, mãe? Conseguir uns passos, uns descontos, sei lá, um brinzinho qualquer, né? Ai, e dependendo da influência que ele tiver lá dentro. Ai, eu posso ser gerente de um salão na Luxus. Pô, aí parar, né? Com essa coisa de ter tendinite é uma desgraça de tanto ficar fazendo de escova no cabelo de madame. Olha, gente, e se tiver grana envolvida nisso, eu não vou aliviar? Não, eu vou querer a minha parte, né? Eu vou querer a minha parte, quem dera. O foguinho se dando bem na vida e você achando que o Theo aqui ia dar pra alguma coisa. Que o Theo aqui é longe, o Theo não chegou nem na esquina. Olha aqui, você não compara, não compara o Theo com esse foguinho, não. Tá, que esse negre ordinário não vale a unha do dedinho do dedão do pé dele, tá entendendo? E o que o Theo fez de extraordinário até hoje, Chico? Não, não me explica, pelo amor de Deus. Eu queria entender o que o Theo fez de extraordinário até hoje. É que você não me provoca, que eu vou botar você pra dormir no sofá da sala. Não, mas eu queria entender o que o Theo fez de tão extraordinário assim na vida. Ai, beijarim. O que o Theo faz de tão extraordinário? Ramiris, Ramiris, tu não me provou, Ramiris. A única coisa importante que o Theo faz era o banheiro lá. Ramiris! Ele não faz nada, ele não faz nada. Que me explica então? Não, coloca! Você é alimentado que eu acho que eu tô ficando gripada, hein? É, os meus pedidos. Isso, toma uns sucos de laranja também, acho que eu vou te dar um... Ai, gente, desculpa a trava. Ah, que desculpa. Tanta saudade, a gente tá privando qualquer coisa, ok? Obrigada. Tá tudo bem com você, meu amor? Tá. Vocês já pediram? É, eu pedi umas entradinhas pra gente. Tô te achando meio ajudada, a impressão? Ai, mãe, eu tô fazendo umas mudanças na minha vida. Larguei meu trabalho, saí de onde eu tava morando. Fez alguma coisa com você? Não, não. Imagina. Onde é que você vai morar, Letícia? Ô, querida. Nossa casa é a sua casa. E as suas coisinhas estão lá, do jeito que você deixou. Eu sei, mãe. Só não acho que seja muito boa ideia voltar a morar com meu pai. Será que não vale a pena tentar? Acho que não rola, não. Eu garanto que eu posso mudar a maneira do Otaviano te tratar. Aliás, ele ficou muito arrependido da forma como se comportou com você. É, ele sabe que não foi bacana com você, Letícia. Mas eu tenho certeza que ele vai tentar melhorar. O que mais me dá alegria é ter vocês duas, minhas filhas, junto de mim. Me dá essa alegria também, vai? E você sabe que até hoje só quem me faz dormir quando eu tenho insônia é você, né? Ai, será que isso vai funcionar? Meu amor, nós somos uma família. As coisas sempre acabam funcionando. Tá bom, vocês me convenceram. Eu vou voltar pra casa. Estêvão, abaixa essa arma. Nick, cala a boca. Cala tua boca. Que droga. Poxa, será que você não consegue perceber? Eu sou a única mulher no mundo que te entende. Esquece esse casamento. Esquece. A gente pode ficar junto. A gente pode fugir. Nick, cala a boca. A gente pode fugir. Cala tua boca. Eu não tô brincando, Nick. Cala tua boca, se eu não te bato aqui dentro da ouvida. Eu não tô brincando, Nick. Eu não tô brincando. Dirige e fica quieta. Dirige, vai, devagar. Taxi! O que é que eu ganho, meu irmão? Pô, meu irmão, faz aquele carro. Faz aquele carro. Documento do carro e habilitação, por favor. Calma, porque não era o que eu tava dirigindo. Era aquela mulher que entrou no táxi. Calma. Documento do carro e habilitação, por favor. Tá flipar. C lieu um filho. Val�. Mudra. degradando. Vamos. Vamos. Vamos.